Guys, agora eu vou fazer doideira aqui no meu queridíssimo CSGO.net, tá? Tô aqui eu com 900 dólares e 900 bonus points e eu já vou começar abrindo o quê? Já vou começar abrindo a caixa do meu querido falenzão que nunca decepciona. Só as vezes. Não. Deu 120 e poucos dol pra nós. Mais 3. Não também. Mais 113. Ok, quem quiser depositar aqui no CSGO.net, utilize o cupom CHITADO, X-I-T-A-D-O, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Além disso, você também participa do sorteio de 19 facas no valor total de R$24.000, ok? Com 19 facas pra 19 vencedores diferentes. É só usar o cupom CHITADO lá no CSGO.net, X-I-T-A-D-O, que você garante aí esses 40% de bônus e ainda pode participar do sorteio mensal de 19 facas pra 19 vencedores diferentes. Vamos lá, guys. O que eu tento aqui? essa M4. Essa M4 é da hora, velho. M4 é Welcome to the Jungle. Com 2%. Será que ela vem? Mano, eu vou tentar mais uma. E agora eu vou tentar uma loucurinha. A loucurinha deu merda. Peraí, 700. Voltamos pra 700. Eu vou tentar ganhar essa Alpe aqui. Eita! Ela veio, porra! Caralho, é isso! 460 dólares. 3.8 virou 460. Deixa eu pegar ela. Humilde. E pra combinar com essa Alpe, a gente tem que pegar uma faquinha roxa. Uma talon case errada. 3,2,4. O que é 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 o que é? 4... 4,4. 4,4. 4,4. 4,4. Vou tentar essa faquinha, meninas. Como quem não quer nada? 1,4. Porra, eu queria ela, tá? É isso, porra! Agora uma luva. Eu já tenho luva roxa, velho. Essa AK não veio, mas tá bom, velho. Vamos pegar aqui essa Alpe, que ela veio com 3 dólares. Ela veio Minimal Air com 4 Ebugenius. 3 dólares viraram 2.600 reais. Float 0.07. Vamos vê-la lá dentro do jogo. 3 dólares, velho. Mano, olha essa Alpe. Mas pera aí que eu vou mudar ela, tá? Vou mudá-la. Vamos ver se vai ficar bonita essa Alpe do jeito que eu quero fazer, velho. Atualmente, guys, quantos times brasileiros nós temos adesivos? Time tipo Organização Brasileira. Imperial, Fúria, PEM e MBR. 4. Será que a gente consegue um adesivo dourado de cada? A GodScent não é uma organização brasileira, men. Será que eu consigo comprar um adesivo da Imperial Dourado? Imperial. 108. Comprei. Imperial já vai vir logo no meu scope, tá? No meu scope é Imperial. Agora eu venho e peço Fúria 2022. Padrão. Fúria logo aqui, ó. Bem no meio, ó. Em cima do gatilho. Aí já venho aqui e peço um MBR. Temos MBR e Gold. Aqui na frente. Ficou discreto. E por último, a PEM. A PEM tem Gold? Tem Gold. Um pouco mais caro, mas tem. Vai lá, velho. Craftada a Alpe com os adesivos dos times brasileiros mais recentes que participaram do Major. Imperial, MBR, Fúria e PEM. Vamos dar uma olhadinha nela lá dentro do jogo só pra ver se ela ficou bonita. 3, 2, 1 e toma ali. Puta merda, hein? Ficou bonita ou não ficou? Ficou bonita ou não ficou? Tá representando, hein? Tá representando essa Alpe, ok? Aí puxa a faca. Aí puxa a Alpe. Aí puxa a faca. Aí puxa a Alpe. Porra! Ainda vou fazer mais. Ainda vou fazer mais, tá? Brasil number one, papi. Brasil number one, papito. Vamos. Chama. Brazilian Storm. Gostei. Gostei desse nome, tá? Tá ali. Caralho, essa Alpe tá louca pra caralho, irmão. Olha isso. Brazilian Storm, né? E ainda dá pra ler a name tag, irmão. Brazilian Storm aqui na parte de trás. Caralho! Se você não achou linda, seu gosto é um tanto quanto peculiar. Agora, guys, a gente tem que ir lá. Aqui temos um caso pendente. Temos uma Talon aqui, ó, dando sopa. Olha, a gente começou com 900 dólares. A gente saiu com 900 e lá vai pedrada, velho. Foi lucro ainda. Então continuamos a bater na tecla que o cupom cheatado realmente é cheatado, velho. Vamos lá. Aceitar a transação. Pegamos aqui a Talon. Ela veio minimal wear. Ela vale a bagatela de 3.200. Então totalizando aqui, ó. 2.620 mais 3.270. 5.890. 1.233 dólares retirados do CSGO.net. Essa faca veio com float 011. E agora a gente quer ver ela lá dentro do jogo, né? Tem! Backside. Playside. É, esse backside tá mais interessante que o Playside, né? É. Mais nada, tiro farto que profitamos sim novamente lá no CSGO.net. Utilize o cupom cheatado se você quiser depositar e ainda garante 40% de boa. Não vai usar o quadril difícil longe lá dentro do dia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.